Vou rebolar só porque você não gosta Se não quiser me olhar, virar de costas Você vai ter que aturar, porque eu vim pra te provocar E parar de falar, blá, blá, blá A emoção da gente estar aqui hoje é muito grande A gente passou por várias etapas para estar aqui hoje na final do concurso E o Fom Music eu acho que representa muita coisa para o Brasil Tanta banda independente, tanta banda legal que está representando aqui hoje Nós somos universitários, então a gente está batalhando, está conquistando as coisas E estar nesse festival, que é o maior, que você falou De fato, para a gente, significa muita coisa como artista Estar no underground há mais de 20 anos, tentando alguma coisa A gente saber que é difícil ter conseguido vir para cá E o motivo de a gente ter vindo não foi nem pelas etapas do festival Foi pelo voto da galera na internet, dos amigos, dos alunos Do Jibran e do Beto, dos filhos dos amigos Então, conseguir com que a gente venha para cá, cara, é imprescritível Eu acho que valeu a pena pra caramba Se alguém me vai para cá, cara, é imprescindível Eu acho que valeu a pena pra caramba Mas se não me é pra mim Tudo bem Mas se não me é pra mim Vamos chegar pra cá, galera, vem pra cá, chega vai A experiência é muito interessante Porque a gente entra em contato com muita banda Que a gente nem imaginava que existia Fora as bandas também que tocam depois Que a gente acaba tendo esse contato também E é legal divulgar nossas músicas para geral Isso é o que mais importa para a gente No início de banda Só tem um ano e pouquinho de banda Então é muito importante Estar no palco com artistas consagrados Com o capital inicial Luan Santana e agora Anitta No mesmo palco que eles É uma visibilidade muito interessante para a banda Muito significativa Está em outro estado também Isso ajuda a dar uma projeção Que qualquer banda que está no momento Querendo, né? Aquela velha e sonhada audiência É interessante Querida, né? Querida, né? Yeah